Ele adora uma boa pancadaria. Prepare-se, pois o lutador mais completo do mundo vai quebrar sua telinha. Acompanhe nesse documentário a história desse grande ator e artista marcial dos cinemas, Scott Adkins. Fique por dentro dos seus filmes, os sucessos que deixaram sua marca no cinema, como os filmes do Imbatível. Acompanhe também as entrevistas, as cenas de bastidores, seu treinamento pessoal e sua preparação para encarnar Yuri Boika, um dos vilões que se tornou uma lenda nos filmes de lutas. Entre essas e outras curiosidades, você verá aqui, nesse documentário completo, a biografia do ator Scott Adkins. Dia 24 de julho, 8 horas da noite, no canal Especial Nerd.